Olá meus caros, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu venho aqui novamente, eu sou o Denis, Next Metalúrgica, e eu quero mostrar para vocês um outro equipamento vibratório que foi desenvolvido, eu acho que no último vídeo, talvez tenha sido no último vídeo, não, no último vídeo nós falamos sobre peneira vibratória, mas talvez um ou dois vídeos atrás, onde eu postei mostrando para vocês a situação de uma mesa vibratória, que foi para atender um pedido especial de um cliente, e novamente eu vou mostrar um outro equipamento, que também foi desenvolvido sob medida para a necessidade de um cliente. Isso aqui é uma mesa vibratória, com base no nosso padrão de 1 metro por 50, essa mesa aqui tem 1 metro por 60 centímetros. Então basicamente, se vocês enxergarem daqui para baixo, quadro, sistema vibratório, motorização, é um equipamento vibratório, como os convencionais. Porém, aqui a gente desenvolveu esses suportes para que esse cliente, especificamente, colocasse as formas dele. Ele tem uma necessidade especial de trabalhar com as formas em uma determinada angulação, para que essas formas, para que o material que vai estar dentro dessas formas, absorva bem os impactos que a mesa vai gerar com a vibração. E aqui ele vai conseguir acomodar uma quantidade X de formas, nesse grau, e no meio existe um separador, para que ele possa fazer a mesma atividade do lado de cá da mesa. Então nós desenvolvemos, esse cliente chegou até nós, com a ideia, com uma ideia de como seria a concepção desse sistema, desse suporte, e a partir dessa ideia, e um rascunho que ele nos trouxe, e uma conversa, nós conseguimos desenvolver esse suporte para acomodação das formas dele. Então, a partir do tampo convencional de uma mesa, com alteração de mais 10 centímetros de largura, já para poder atender a especificação das formas que ele possui, nós montamos esse suporte com esse grau de inclinação, e como eu falei, ele vai aqui acomodar as formas num grau de inclinação, tem esse separador central, e desse lado, a mesma angulação no sentido contrário, para que desse lado ele também coloque os moldes aqui na angulação. Fora isso, ele nos solicitou alças, porque essas formas, como elas vão trabalhar numa certa angulação, e ele pode trabalhar aqui com essa parte, e a de lá, completa de formas, ela iria se calçar aqui no separador central, e elas se acomodariam umas nas outras e vibrariam bem. Só que existem situações onde que ele pode trabalhar com duas formas apenas, e para isso ele precisa fazer uma amarração. Para isso foram colocadas essas alças, e eu quero mostrar para vocês, para que vocês notem o cuidado que a gente teve na montagem, na fixação desses suportes, e o cuidado com a estrutura. Então, ela é toda soldada na sua base, bem como esse suporte central. Então, aqui nós desenvolvemos uma aba para cada lado, para que nesse separador não fosse só apenas uma chapa no meio, com as soldas por baixo, mas também ela tem uma aba de apoio para cá, e uma outra ali. Pensando na estrutura do produto, e na durabilidade desse produto também. E desse lado, então, a gente tem a parte de solda ali, como existia aqui um grau de inclinação, e isso teoricamente poderia enfraquecer essa estrutura, nós também criamos as ranhuras traseiras, para a sustentação dessa peça. Então, vocês podem ver que são quatro ranhuras, na verdade, né? Já são duas próprias da chapa, que vem acompanhando aqui, e outras duas aqui na parte traseira, para que assim criássemos quatro pontos de apoio para essa chapa. Aonde jamais você terá aqui um problema com questão de soltura de uma peça como essa. Ela é muito bem fixada aqui, e aqui como eu estava falando. Então, são duas alças laterais, aonde aqui ele passa uma cinta catraca, para poder colocar as formas aqui e prendê-las. E outras duas alças aqui, aonde vai mais uma outra cinta aqui, para prender esses moldes. Olha que bacana, olha que estrutura legal, bem montada, bem pensada, e pensada para uma solução de um cliente que nos procurou e confiou na gente, para desenvolver o projeto que ele precisava. Está aqui o resultado, olhando assim, fica aparecendo até alguma coisa estranha. Estranha até para nós, que estamos habituados com as mesas vibratórias, né? Apenas com seus tampos. No máximo, aqui já fizemos algum suporte de fixação através de parafusos, para que a peça fosse presa, mas nunca numa situação vertical e com um grau de inclinação. Mas ficou uma estrutura muito bem montada. Então, inicialmente, essa estrutura, conforme a ideia do dono dessa máquina, seria um quadro, na parte superior aqui, todo fechado e com esses divisores internos dentro desse quadro. E aí, estudando um pouco, pensando um pouco sobre a situação, pensando em como seria a colocação e a retirada das formas, com base naquele quadro que seria feito, chegamos nessa solução que deixou o equipamento mais amplo e com mais facilidade para poder colocar e retirar essas peças sem que tivesse aquele quadro aqui em cima, com uma estrutura superior aqui atrapalhando e acabando perdendo um pouco de tempo, né? pela dificuldade de acesso para a colocação e retirada das formas. Ficou uma máquina bastante simples e muito eficiente, resistente. Então, assim, se de repente você tem aí uma, digamos assim, uma ideia, você precisa de um equipamento com alguma modificação, com alguma adaptação especial, não vou dizer que eu atenda a qualquer tipo de pedido, mas a gente procura pelo menos pensar na solução e ofertar alguma coisa. Nem sempre eu vou atender, por questão de tempo, muitas vezes a gente tem a produção corrida, mas eu vou pensar e tentar levar uma solução para você, propor uma solução e atender a sua necessidade. Fica aqui mais um registro de mais um equipamento, um equipamento com motor de meio cavalo, com uma regulagem no sistema vibratório, que vai atender a faixa de vibração para uma, duas formas, ou até ela com a carga máxima. Aliás, eu fiz o teste, eu não vou fazer novamente, porque o equipamento está pronto para ser transportado para o cliente, pintado, bonitinho, mas eu fiz o teste nessa máquina aqui, eu que tenho 114 kg, subi em cima dessa máquina e coloquei ela para vibrar, para atestar, para ver se com carga em cima, ela perderia o fator de trabalho, da vibração, mas não, ela vibrou muito bem, com os meus 114 kg aqui em cima, acredito eu que até mais, porque a gente ainda tem uma faixa de regulagem para mais nas ondas vibratórias da máquina. Tá bom? Fica aí mais um registro, mesa vibratória especial, para uma determinada atividade, se você tem um projeto especial, entre em contato, discuta com a gente, e de repente a gente consegue chegar em uma solução para você. Muito obrigado para quem ficou, e se inscreve nesse canal, porque eu vou procurar sempre que tiver alguma situação diferente, alguma curiosidade sobre equipamentos, falamos sobre vibração, sobre máquinas, sobre estrutura, então se inscreve aí no canal, fica por dentro das atualizações. Obrigado, um abraço e até mais.